Augusta, graças a Deus, graças a Deus, você e a Angélica, eu encontrei... Se mostrasse esse vídeo a ela, dava ter uma certa ideia. A vida, as lembranças, o passado e principalmente daquela miséria que foi... Não, não faltou nada na minha infância, tinha comida, tinha tudo. Mas a miséria que eu acabei assumindo de pessoa fraca, sem futuro, que minha família dizia que eu ia ser delinquente. Essa coisa da minha salvação, que é uma... foi isso, foi a procura da salvação. Se transformou numa explosão de acontecimentos do tipo de iniciativa comerciais, de iniciativas... Conseguiram determinar, usar uma determinação interna para fazer florescer acontecimentos como esse. Eu acho que é isso que a tropa Itália se transformou. Eu estou na natura, viu, Borges? Alguns estão botando fábricas, empregos, ideias, outros estão fabricando armas. Até o Brasil está fabricando armas. Saiu na Folha de São Paulo, três anos de ontem, uma bomba, não sei de quê. Uma das tristezas, uma das alegrias do Brasil é fabricar... É... Batom. Batom. Outra tristeza do Brasil é fabricar armas. Por que o Brasil tem que entrar no rol dos fabricantes de armas? Então, o Brasil, de vez em quando, bota perfume na humanidade, amor na humanidade, e bota bomba para matar a humanidade. Que diabo de país! Para que o país se tornar fabricante de armas? Eu não sabia disso, e voltei a me conduir com isso, com a criança mostrando uma arma brasileira, escrito Made in Brasil. A primeira vez que eu sou patrocinado no Brasil, uma Tropicália... Natura! E vivia gastando meu dinheiro Que saudade!